Senhores, acho que ainda podemos filmar um desfecho apoteótico para a nossa história. Luz! Câmera! Tromba quem? É tromba de elefante amarelo, mas pode acreditar em mim. Quem manda no trem de ferro é aquela maluca rainha cupim. Que anda pra cima e pra baixo queimando vapor atrás do zepelin. Ela diz pra todo mundo, e você que não se meta, o cupim é melhor do que os outros, só pode ter vindo de outro planeta. Por que nós precisamos de um robô de novo? Por que? Porque ele faz todos os nossos corpos para nós. Você gosta de fazer o trabalho? Não. Então, ele faz o trabalho para nós. O que ele faz o trabalho, o desfaz, o desfaz, o desfaz, o desfaz, o desfaz, o desfaz. O desfaz, o desfaz. O desfaz. O desfaz.